Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a vida de vocês sempre, né? Estamos em momentos difíceis, mas temos que sobreviver, né? Temos que continuar a vida. O que eu quero dizer para vocês é que hoje nós vamos para a nossa série Passa Você Mesmo, Natal, fazer uma linda árvore de Natal, singela, simples, em filtro. Quem não tem uma árvore ou quer enfeitar um cantinho, um móvel, que não tem nada para colocar, compra meio metro de feltro e faça. Eu vou fazer a minha na máquina de costura, que é mais rápido, mas você pode fazer em ponto de casear, porque nós vamos desvirar o tecido. Então, tanto faz na máquina de costura quanto a mal. Espero que vocês gostem, gente! Vamos começar? Bem, gente, para fazermos essa árvore, a gente vai precisar de feltro branco. Olha que lindo! Feltro verde. Por quê? Eu vou fazer duas árvores. Na verdade, ano passado, vocês podem ver o vídeo de Natal do ano passado, Minha árvore fez muito sucesso. Então, todos os meus amigos pediram para eu fazer. E eu fiz e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Lembrando, gente, que esse molde eu peguei da internet, tá? Eu peguei de uma amiga nossa da internet. Ou seja, não é meu o molde. Eu só estou fazendo e gravando para vocês, porque elas são tão lindas que eu resolvi gravar o vídeo fazendo. Nós vamos precisar de tesoura, feltro, que eu já mostrei para vocês. Nós vamos precisar de enchimento. E eu vou precisar de cola quente. Por quê? Porque eu vou colocar, vou colar alguns lacinhos, algumas bolinhas. Na verdade, eu vou fazer uma branca para mim também. E depois eu vou mostrar para vocês essa lindeza pronta. E eu quero agradecer às minhas amigas na internet, que fizeram essa árvore, esse molde. Muito obrigada por vocês dividirem a sabedoria de vocês conosco. Ok? Então, vamos para a máquina de costura. Gente, olha, nós vamos costurar agora aqui, tá? Toda ela. Vamos costurar. Quando chegar aqui, nós vamos deixar, vamos marcar o meio e vamos deixar mais ou menos uns quatro dedos. Que é para podermos depois colocar o enchimento e a gente termina a mão. Ok? Então, vamos lá costurar essa partezinha de dentro. Já volto. E a happy new year. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a Happy New Year Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding Oh bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Gente, terminei a costura no meio Tá vendo? Olha como ela fica Ela vai ficar em pézinha Essa parte aqui fica abertinha E com ela eu vou fazer o enchimento da nossa árvore Lembrando mais uma vez que esse molde não é meu Eu só estou mostrando pra vocês como eu faço Porque o ano passado muita gente me pediu E eu falei que tinha sido minhas amigas na internet Então gente, quem quiser o molde Eu vou deixar o meu e-mail na descrição Vocês mandam o e-mail pra mim Que eu mando o molde pra vocês Tá bom? Assim como o molde do Papai Noel também Quem quiser é só acessar o meu e-mail Que eu mando pra vocês Um beijo E vamos pro final Gente, já prontei a verdinha Olha Mesmo processo da outra Tem que dar um pique assim, tá? Se der, tira a pontinha também Deixa sempre um sentido Tira a pontinha Dá um pique antes de desvirar, tá? E essa parte aqui que ficou aberta À medida que a gente fecha o meio Vai ficar quatro gominhos abertos Que é pra gente encher Depois a gente costura a mão Tá bom? Ofuxa, né gente? Ofuxa essa árvore Vou fazer um lindo arranjo de mesa Pra minha árvore Vocês vão gostar Com certeza Não se esqueçam Se inscrevam no meu canal Tá bom? Vamos lá Agora é o enchimento, né gente? Bem gente, agora nós vamos ao processo De enchimento Da nossa árvore de Natal Eu encho com essa aqui, olha Fibra, tá vendo? Ela é vinho e encorta muito bem Fica muito legal O que que acontece? A gente começa, sei lá Eu não deixei um espaço aqui Eu vou enchendo Desculpe, viu gente? Eu tomo banho muito quente Depois vou pra friagem Eu vou enchendo Eu pego essa colher de pau aqui Viva, velha E vou acertando Vendo, ó Vou encher mais Fica um show, gente Essa árvore, ela é assim A coisa mais fofa Mais fofa Muito obrigada Quem teve essa ideia Maravilhosa E compartilhou Conosco, né gente? A gente fica muito feliz Quando as pessoas Compartilham com a gente Então Eu tô fazendo isso Porque Eu faço Olha Já está ficando bonito Tá vendo? Então Vou terminar de encher E mostro pra vocês E vamos que vamos Tem que encher essa também Gente Já enchi A nossa árvore Tem quatro lados Enchi A verde também E agora Eu peguei Algumas bolinhas Que eu já pego em casa Entendeu? Peguei essas bolinhas E vou Enfeitar A nossa árvore É Tô com cola quente aqui Fica mais fácil colar E vou mostrar Já pra vocês A nossa Lindeza pronta E você que não assistiu O meu vídeo Da minha arrumação De Natal Dá uma olhadinha lá Tá bem bonitinha Gente Nossas árvores Já estão prontas Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que vocês façam essa árvore Ela é muito linda Ela fica assim Maravilhosa E quem ainda não está inscrito No meu canal Vai lá Se inscreve Eu vou ficar muito feliz Esse aqui Esse aqui é meu papai noel Eu que fiz também Eu espero que vocês Tenham gostado E quem quiser o molde Gente Tanto do papai noel Quanto da árvore É Eu vou deixar meu e-mail Mais uma vez Eu vou falar Vou deixar meu e-mail Desses vídeos Que eu tenho postado Do papai noel Que eu fiz em EVA Dessa árvore E até desse papai noel Aqui É só me pedir Por e-mail Que eu envio Tá bom Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus E o próximo vídeo Eu vou colocar Uma série de mesa Posta Como sugestão Para vocês Um beijo Fiquem com Deus Tchau